Muito boa tarde, estamos de volta mundial e você é sempre com muita alegria que a gente chega aqui nas tardes de sexta-feira pra te fazer companhia, pra bater um papo super gostoso e hoje tem um sorteio aqui no programa. Você que participou do sorteio dos livros no site da Mundial pelos nosso WhatsApp, fique ligado que daqui a pouquinho a gente sorteia. E hoje comigo, Newton Schultz. Oi, Samira. Bem-vindo. Obrigado, Sra. Tava com saudade de sexta-feira, Newton Schultz. Com certeza, o horário eleitoral gratuito me tirou da sexta. Vocês sabem que nós estamos em período eleitoral. O programa do Newton Schultz que é toda sexta-feira às 13 horas. Agora foi para o sábado, às 13h30. Sábado, às 13h30. Era um antigo horário seu, né? Era um antigo, hein? Samira, é mais fácil você falar assim, que horário que você não fez na Mundial. Porque eu já fiz agora 15 anos aqui já, nossa, de manhã, noite. 15 anos de Mundial, Schultz? Praticamente, 15 anos de Mundial. Bastante tempo, né? Não é? Bastante tempo. Fazendo a gente estudar toda semana um pouquinho, não é? Uma coisa legal aqui, né, Sra? Que a gente sempre bate papo nos bastidores, né? Sempre. Hoje a gente, a única diferença é que a gente tá nos microfones. Ai, que bom! Que bom! Então, você pode ouvir o Newton Schultz toda sexta-feira. Sábado. Todo sábado, às 13h30. 13h30 e 23h30 também, que eu tenho um programa à noite. Agora também acho que já tá quase sábado também. Sábado também? Então, uma dobradinha de sábado comigo. Overdose. É uma overdose de Newton Schultz. Você pode acompanhar esse bate-papo pelo site da Rádio Mundial. É só lá acessar o vídeo, assistir ao vivo. E também estamos ao vivo pelo Facebook. E também, Sá, eu vou postar com a sua autorização, pedindo ao vivo, no meu canal do YouTube também. Muito legal. Vou colocar ali. As pessoas, é só entrarem no YouTube. Não precisa nem estar conectado a nada. Obviamente, só a internet. Eu digo linkada, né? Ela entra ali, procura o meu nome, Newton Schultz. Aí vai aparecer, possivelmente, estará sendo postado hoje no final da tarde. Olha que beleza. Ninguém perde, né? Quer ouvir de novo, quer fazer anotação? Claro. É só lá. Vamos lá. Dia da árvore. Dia da árvore. Hoje, 21 de setembro. Entrada de primavera. Já posso considerar amanhã? Entrada da primavera? A primavera, ela vai ser na viradinha, Sá. Vai ser quase 23h. 22h54min, se não me engano. Verdade, gente. Isso, na viradinha do sábado para o domingo. Então, quando você acordar de manhã, ou se você é uma pessoa que fica na madrugada, você já comemora a primavera, independente de ser a madrugada. O que significa primavera, Schultz? Olha, primavera aqui, no hemisfério sul, isso que a gente tem que entender. E no hemisfério norte, é outono. Sempre é o contrário. Por isso que lá, Estados Unidos, Europa, Japão, Ásia, quando a gente está no calorão aqui, eles estão todos encapotados. E quando nós estamos aqui com frio, eles estão com tremendo calor. Inclusive, está um calorasso lá, né? Eles estão falando que está um calor muito grande. Agora, com a primavera, vem a chave. Nós temos quatro fases do sol no ano. Nós temos dois solstícios, que é quando o sol está em proeminência, que eu vou dar a chave da primavera para a gente até utilizar isso de uma forma prática na nossa vida. E nós temos dois equinócios, que é o equinócio de outono e o equinócio de primavera. Então, o que nós vamos entrar agora aqui é um equinócio. Equinócio de primavera, que vem de equinox, que quer dizer equilíbrio. Então, os dias e as noites são iguais. E no hemisfério norte, ocorre a mesma coisa. Como se fossem doze horas certinhas de claridade e de escuridão. Porque o que acontece no solstício é exatamente o contrário. Quando nós temos o verão, as noites são curtas e os dias longos. E no inverno, por causa da inclinação da terra, daí que nós temos as quatro estações, nós temos no inverno, nós temos a noite longa e o dia curto. Escurece tão cedo, né? Escurece cedo. Daí que o pessoal aproveita para economizar energia, mas eu acredito que deve ter outros propósitos também. Horário de verão, dia quatro, gente. Só para avisar vocês. Quando que vai sexta? Quatro de outubro, já estamos em horário de verão. Agora, agora, agora. Todo mundo acordando uma horinha mais cedo, né? Mas vamos entrar nesse lado da primavera, Samira. E enfocar principalmente para nós aqui que estamos no hemisfério sul, né? Como eu estava conversando com você, a palavra primavera, se você pegar a etimologia dela, prima vem de primeiro ou primeira. Daí que tem até aquelas brincadeiras em ditados populares. Ah, eu fiz isso de prima. De prima. De prima. Não tem isso? De primeira. O que quer dizer? De primeira. E o vero, o italiano falando? É vero, é vero, é verdade. Então, o que é primavera? A primeira verdade. Por quê? Os reinos que estavam em dormência ou latência, o que ocorre? Como primeira verdade, eles vêm e começam essa força exuberante da primavera, primavera, que seria exemplo, vai, que a gente vê até em filminhos, os animais, eles saem das suas tocas, começam a procurar alimentação, o urso sai da hibernação, eles começam a trabalhar, vamos colocar dessa forma, o amor, o amor, procuram a procriação deles e isso ocorre em todos os reinos. A própria árvore, vamos colocar assim, quando você pega no inverno uma plantinha, se você tem na sua casa, no inverno, às vezes, dá até a impressão que ela morreu, ela tá ali, toda tranquilinha, tal, você quebra o galinho, você vê que ela tá verdinha. Na primavera, o que acontece? Ela vem com tudo. Aí vem frutos, vem flores e tudo isso pode ser conectados por nós. Muito legal, né? Aí que está o jogo. Aí que está o jogo. E se vocês prestarem atenção, de ontem pra hoje, as flores já começaram a desabraxar. Não é? Não só as flores, até o próprio verdinho das plantinhas estão mais fortes. Tá diferente. O famoso broto, né? O broto. Tá vindo o broto ali, aquela coisinha nova. Aí eu questiono todos os ouvintes, e na sua vida, tem esse broto? Que a gente tem que olhar essa primavera. Ah. E aí? Então, saco. Aí entra um lado mais de reflexão. Então, é aí que está. Porque essa primeira verdade, não necessariamente que ela pode ser boa, não pode ser uma primeira verdade de erros que você estava fazendo, que agora, na primavera, com equilíbrio, que vem o equinócio, você tem a possibilidade de se harmonizar com isso. Por isso que no equinócio da primavera aqui, é até, eu acho, até mais legal. Nós temos o ingresso do Sol astrológico em Libra. Que Libra é o signo do quê? Do equilíbrio, da diplomacia, da paz. Meu ascendente. Olha aí. E aí... Mas a partir de amanhã também, já? Já. O Sol já está saindo de virgem. Já sai de virgem. Ele entra em Libra nesse mesmo horário que você disse da primavera? Exato. Você pode ver que até os meios de comunicação, eles falam com extrema precisão, porque isso é astronômico. Tá. Eles falam, olha, a primavera vai ingressar. Você pode ver, até uma rápida pesquisa na internet, você pode observar que eles estão falando. As 22 horas e 54, se não me engano, quase 23 horas, começa o equinócio de primavera. Então, para todos nós, é aí que vem a chave, que é isso, a gente troca uma ideia junto. Como é a primeira verdade? Vamos supor que a pessoa está com coisinhas dentro dela, que ela precisa trabalhar e ela ainda não admitiu como uma verdade que está dentro dela. O que acontece nesse período? Isso vem para fora como um broto. que, de repente, necessariamente, não é aquele broto que ela esperava, mas é o momento dela enxergar a verdade das suas vibrações interiores. E com uma aceitação verdadeira, através do equilíbrio, porque se aquilo estava dentro de você, é porque em um determinado momento você permitiu que aquilo estivesse dentro de ti. Então, agora, como uma primeira verdade, o que acontece? Ela eclode e você tem condições de observar. Qual a dica que eu dou para todos os ouvintes, inclusive para mim, que estou nessa observação? Se vierem coisas que não têm a ver com o que eu queria, é um momento com paz, diplomacia e, principalmente, aceitação, que se isso está em mim, eu mesmo tenho a condição de transmutar essa energia. Como, de repente, tem gente que pode ter feito a lição de casa. Já ter feito isso. Isso. E aí, o que vai eclodir? Vão eclodir as certezas. Por isso que Libra, isso é para todos os signos. Nós estamos enfatizando o Libra aqui. Porque a gente tem que aproveitar, todos os signos têm que aproveitar o momento que está em Libra para isso. Exatamente. Esta, para mim, que é a verdadeira astrologia. Porque o Sol é para todos. Claro que, de repente, as pessoas de Libra, que já possuem o Sol ali, vão ter a famosa Revolução Solar, o aniversário, que é a Revolução Solar profana, vamos dizer assim, que a gente comemora. Mas isso é para todo mundo. Todo mundo terá condições de entrar em sintonia com essa primeira verdade aqui no Hemisfério Sul. No Hemisfério Norte, só para... Porque tem muita gente... É verdade. Tem muita gente que assiste a gente. Brasileiros que moram fora. Que moram fora. Nossa, você não sabe como tem gente do mundo... Quando eu entro ali no YouTube, Samiri, eu vejo... É muito legal. Eu falo, gente, mas como é... Tem gente em tudo quanto é lugar. Como é o outono, é o contrário. É o momento de recolhimento. Então, não é o broto. É o momento de você recolher, refletir, porque o outono é a preparação para o inverno. Então, o que ocorre para o pessoal do Hemisfério Norte? Em vez de eclodir essa primeira verdade, é o momento de você se recolher e formar o que é realmente verdade dentro de você, para no inverno você poder trabalhar. E aí, quando entrar a primavera, isso seja uma verdade que já foi trabalhada anteriormente por você. Qual que é o período mais emotivo? É o inverno? É isso que eu ia falar para você agora, antes de entrar no inverno. Quer ver? Olha que legal. O nosso equinócio de outono ocorre no ano novo astrológico, que é o ingresso em Ares, que é o primeiro signo. E eles, a primavera. Então, é só inverter esses valores que eu falei. Então, nós, no ano novo astrológico, o que acontece? Ah, vamos começar com tudo. Então, é o momento que você dá um tempo, olha para dentro de você e fala, agora eu vou, agora eu vou partir para a ação, você está formando essas primeiras verdades. Aí, quando chega o inverno, que é a mais introspectiva, seja emocional ou mental, não importa, onde você fica mais introspectivo aqui, que é onde o pessoal do hemisfério norte daqui a pouco vai entrar, é o momento onde você se recolhe e observa os seus acertos e erros, para, na primavera, colocar isso para fora. Desabrocha, né? Exatamente. Que é o que nós estamos vivendo agora. Porque os signos, eles trazem uma historinha fantástica. Não vai dar tempo da gente falar dos 12 aqui. De todos, né? A gente pode fazer depois. Mas, eles trazem toda uma historinha, onde Libra é o ponto central, por isso que ele é tido como equilíbrio. Ele é o do equilíbrio? Ele é o do equilíbrio, porque ele é o ponto central daquilo que começou em Ares e vai terminar em Peixes, que é o décimo segundo. E é importante cada um de nós olhar para o próprio mapa, para verificar também em que casa o Libra está? Aí seria o correto, o correto. E seria uma forma assertiva, se você fizer uma leitura astrológica correta, de observar onde estão esses renascimentos, onde estão esses recolhimentos. Então, nesse trecho de Ares até Libra, que eu citei Ares para nós aqui, a última vez que eu vou falar. Ares para nós é outono e para eles é primavera. E depois Libra, que é a polaridade de Ares, que eles estão a 180 graus, por isso que eu falei que ele é o ponto intermediário Libra. É o momento onde nós formamos a nossa energia interior. A partir de Libra, por isso que nós temos essa força do relacionamento. Porque de Libra até Peixes, que são os outros signos, representa a gente compartilhando o que a gente formou de Ares até Libra. Então, no mapa astrológico, fica essa dica que eu sei que tem muito astrólogo que me segue. Ah, com certeza. Se você pegar o mapa de uma pessoa, Samira, e você ver onde ela tem o ponto Ares até o ponto Libra, é um lugar de formação de energias e consciências. Para depois, de Libra até Peixes, que é o último signo para retornar a Ares como renascimento, é hora de você compartilhar. Por isso que todos os outros signos que vêm depois de Libra, que é Libra, Escorpião, Sagitário, que é onde você tem o Sol, Capricórnio, Aquário, são signos mais sociais, signos de compartilhamento. Daí que vem aquela coisa de Libra, de se relacionar. Porque você já formou a energia dentro de você. Em Libra, você inicia o relacionamento, que vai acabar se tornando grupos, energias sociais, filosofias de vida, que está associada a Sagitário e etc. Aquário, que é o próprio grupo em si, é o compartilhamento que você iniciou em Libra. Que é importante, então, pegar esse momento e... E ver onde está no seu mapa, como setor da sua vida, este ponto de início de compartilhamento de energia. E é fácil olhar, né? Até na internet a gente consegue verificar, quem quiser uma verificação rápida. Claro, se a pessoa for um pouquinho esperta na internet, ela faz o mapa gratuito e vê que setor da vida dela ela tem projetado a energia de Libra. Está dando curso de Astrologia? Ah, sempre. Os cursos lotados. Amém! Os cursos lotados, que nós temos, inclusive, os dois lugares que eu trabalho, são de dois comunicadores aqui, né? Sim, pode falar deles. A Eliane de Araújo, da Consciência Cósmica, e o Otávio Leal, da Humaniversidade. Dois amigões meus, que são do mesmo tempo que eu entrei aqui na Mundial. Quando eu entrei na Mundial, eu comecei a trabalhar com eles. E estou até hoje. Isso é sinal de uma boa parceria, né? Graças a Deus, né? E os dois, na brincadeira, como eu sempre falo, são dois venusianos. Por quê? Vênus rege dois signos. Quem são signos? Touro e Libra. A Eliane é taurina e o Otávio é Libriano. Otávio é Libriano! Então, ele já está fazendo aniversário aí por esses dias aí, já vai estar fazendo aniversário. Então, são dois parceirões e ali eu estou sempre fazendo meus cursos e tal. Inclusive, se as pessoas quiserem ver minha agenda, permite uma divulgaçãozinha aqui, Samira? Se entrar no meu site, que é meu nome, newtonschutes.com.br, ali no meu site tem toda a minha agenda, tem muitos cursos online. Você não sabe o que tem de gente que faz os meus cursos pelo mundo, Samira. É uma coisa louca. Mas, ao mesmo tempo, isso me dá, assim, uma gratidão tão grande de eu estar compartilhando e interagindo com essas pessoas, independente da distância que a gente está. É muito legal. Está tudo no meu site. Isso a tecnologia fez com a gente. É muito legal, gente, né? newtonschutes.com.br Muito bom. Vamos fazer o sorteio desses dois livros? Opa, vamos lá, Samira. Então, quem acessou o nosso site, concorreu, mandou um WhatsApp aqui para a rádio e concorreu ao livro Deus, de Huberto Roden e Jesus, o Filho do Homem, de Calil Gibran. Bacana, né? Tá? Vamos fazer o sorteio? Vamos lá. Foi uma promoção relâmpago que nós fizemos e nós vamos fazer o sorteio aqui agora, até para ficar registrado e o Chutes me ajudar. Tira o nome. Não estou olhando, hein, gente? Embaralhei um pouquinho. Está aqui, Samira. São dois livros belíssimos, cortesia da editora Martim Clare. Vamos lá. Quem foi o primeiro? Foi a Jéssica Raimundo Gabriel de Santo André. Final de telefone 2771. Qual dos dois que ela ganhou? Ela ganhou os dois. Jéssica Raimundo Gabriel de Santo André. Ela ganhou os dois, é um combo. Olha, é um combo, que beleza, hein? É um combo, ela ganhou os dois. Olha que leitura bacana. Tá bom? Então, é Deus, de Huberto Roden e Jesus, o Filho do Homem, de Calil Gibran. Pocket Livro é bem bacana, né? Muito legal, claro. Puxa vida. Carrega na bolsa, facinho. Você lê onde quiser. Parabéns, Jéssica. Sempre tem esse sorteio, Samira? Sempre tem esse sorteio. Fiquem ligados aí, é só ficar ligado na programação, né? Tem na programação, ligado no site, ligado no nosso Facebook, Instagram, Twitter. Tá tudo ali. Muito bacana. Certo? Deixa eu colaborar aqui, Samira? Você deixa? Bora. Vou dar uma palestra gratuita pra pessoa nesse domingo, se ela quiser. Ou se ela quiser passar pra alguém. Vamos? Vamos. Vamos lá, então, ó. Vamos lá, repete. A palestra desse domingo vai ser na Consciência Cósmica, que é o espaço da Helene de Araújo, que fica na rua Alberto de Oliveira, 72. A pessoa que for sorteada aqui vai poder fazer a palestra, que você não precisa ter conhecimento nenhum, aprender a prever com a Kabbalah. Ai, que legal. Você vai usar os seus dados pessoais, que é a sua data de nascimento ou da sua idade, projetar na famosa árvore da vida dos cabalistas e entender o seu momento atual e, com isso, ter o processo de firmar o que é bom, de alterar o que não é legal ou mesmo, se você quiser, criar novas possibilidades. Vai ser muito bacana. Nesse domingo, às 16 horas e 30 minutos, rua Alberto de Oliveira, 72. É só falar com a Samira depois, ou com não sei com quem. A gente entra em contato com a pessoa. Entra em contato. Pode passar pra outra pessoa. É só chegar lá e eu sou o sorteado da Rádio Mundial. Muito legal. Sortei aqui, querido. Vamos lá, vamos ver. Espero que seja alguém que goste disso, né? Você vai aprender tudo lá, já digo. Não precisa ter conhecimento nenhum. É um workshop. É uma palestra. Uma palestra. De duas horas e meia. Ok. É quase, é um mini workshop. 14, é 17, desculpem, 16 e 30 até aproximadamente 19 horas. Quer ler o nome da sorteada? Uma mulher. A sorteada, Amanda Silva Florentino, de Sampa, tá aqui do lado. Tá perto. Amanda, então se você quiser fazer essa palestra comigo, você foi sorteada aqui no programa da Samira, você é nossa convidada. Já fala em nome da Eliane, porque a Eliane também gosta muito dessa interação com vocês ouvintes, tá? Muito bom. Tô anotando aqui, nós vamos entrar em contato com a Amanda Silva Florentino, aqui de São Paulo, final de telefone 8547. E já digo, viu, Amanda, você fala, ah, não dá, já tem um compromisso, passa pra alguém que você saiba que goste, tá bom? Perfeito. Muito bom. Legal isso, né? Claro que sim. Chute, pra gente já ir finalizando. Por que que as pessoas têm tanto interesse pelo futuro? Porque elas esquecem uma coisa que pra mim é básica, Samira. Sabe qual é? O futuro você está fazendo agora. Olha que interessante isso. Na minha visão, as pessoas ficam interessadas nas realidades exteriores e esquecem, toda que foi até tema do nosso programa aqui, dessas estações e etc. que o futuro você está fazendo agora, você está se carregando de uma energia, que se você tiver perseverança naquilo e alimentar vibracionalmente em você o que realmente você almeja, no que nós chamamos de futuro, inevitavelmente isso vai chegar pra você. Esse é o verdadeiro interesse, mas infelizmente na atualidade muitas pessoas esqueceram isso. Não é? E a gente acaba buscando muita resposta no outro. No outro. Falou tudo. O outro sempre é uma referência que pode auxiliar você, mas você através do seu livre-arbítrio sempre foi e sempre será o definidor do que você faz vibrar dentro de você com muita energia e vontade ou não. E a gente vive um momento, né, Schultz, onde as pessoas expõem muito as suas opiniões. Muito. Não é? E o grau de sensibilidade, né? Fica alto também, mas ao mesmo tempo demonstra pra gente quem é cada um. Claro. Nossa, com certeza. As redes sociais representam... São a prova disso, né? Você vê facinho isso. A pessoa devagarzinha, ela demonstra quem verdadeiramente ela é. Não é? Devagarzinha, ela demonstra. Como a gente vê as amizades se desfazendo por esses momentos. É a palavra intolerância, né? Que impera tanto hoje em dia, né? As pessoas toleram pouco as outras, né? É uma coisa muito difícil. Isso é um risco. Agora, o mês é agora, pra aprender a tolerar. Libra, equilíbrio, diplomacia, começar a trabalhar essa energia bem forte dentro de você, aprender a tolerar mais. E Libra tá entrando num momento maravilhoso, né? Porque é um momento que a gente tá vivendo pré-eleições, onde as pessoas discutem muito, né? Eu tenho até uma dica, Samira, pros ouvintes. É rapidinho, rapidinho. Amanhã, às 13h30, no sabadão, meu programa, qual vai ser? Eleições presidenciais 2018. Vai ser o tema. Só que eu não vou falar de nenhum político e de nenhum partido. Não precisa. O que eu vou fazer? Eu vou colocar as energias do ano com a astrologia, com o tarô e com a cabala e mostrar nessas linhas que o regente é Júpiter, o que é sombra e luz. E cada um, com o seu discernimento, projete isso nas suas escolhas. Interessante, né? Muito bom isso, hein? Opa! Vai ser a melhor. Porque a gente tem que olhar da mesma forma que a gente olha pras eleições, a gente deve olhar pra nossa vida, a gente deve olhar pro nosso trabalho. E a polaridade tá muito presente, né? Sempre. O bem e o mal, a sombra e a luz. Sempre, sempre, sempre presente. E com isso, as pessoas terão, através do seu próprio conhecimento e discernimento, se as escolhas que elas terão, porque é uma multieleição, né? Um monte de cargo. Se os candidatos estão carregando mais as sombras ou as luzes do que a gente vai conversar amanhã de uma forma absolutamente neutra e imparcial. Imperdível. Amanhã às 13h30. 13h30. Programa do Newton. Tamo juntos. Tamo juntos ali. Mensagem final, Chutes. Poxa, agradeço primeiro você, Sá, pela oportunidade relâmpago. Relâmpago. A oportunidade relâmpago. E a todos os ouvintes, o Jean, que tá sempre ali, meu brother também, de vários anos, né? E a todos os ouvintes que prestigiaram a gente aqui. Então, aproveitem essa energia fantástica e maravilhosa de equilíbrio, equilibrando a si mesmo com a sua força de superação. Vamos aproveitar essa primavera que entra pra gente olhar para outras coisas. Esse equilíbrio, né? É a primeira verdade. Não vamos esquecer mais o que significa a primavera. A prima. Vamos de prima. De prima e vero. Não é? Então, parabéns pra Jéssica, que levou esse par de livros da editora Martim Claret, pra Amanda Silva, que levou. Vai poder ver a palestra do Newton Schultz no domingo. E só pra terminar, hoje pela manhã, Constelação Familiar foi tema na TV Bandeirantes. E foi muito interessante, porque teve uma constelação ao vivo. Que bacana. E foi importante, eu acho que é uma situação importante pra gente demonstrar o quanto as terapias podem ampliar esse trabalho, né? E contribuir pra todos, né? Bacana. Gente, Mundial e Você vai ficando por aqui. Eu volto segunda-feira com o Jornal da Boa Notícia. Amanhã, às sete da manhã, sete e meia da manhã, que temos horário político às sete, tem Mundial e você também. Tenha um ótimo fim de semana. Aproveitem muito e reflitam, né? Aí, ó, amanhã quase meia-noite vai entrar a primavera. É isso aí. Coloque flores na sua vida. Um grande beijo. Obrigada, Chutes. Obrigada, Chutes. Gente, tchau. Legenda Adriana Zanotto